Oh, tô distraindo, tô distraindo. Ah, já era, quebrou o drone. Vem plantar, velho. Solta essa porra desse defusa. Vai, velho. Ah, vai tomar o cu, meu. Seu porra! Alimar, filha de uma puta! Filha da puta! Alimar do caralho! Seu porra do caralho! Você e Deus e eu morrer! Você e Deus e eu morrer! Calma, cara! Alimar do caralho! Seu porra do caralho! Alimar do caralho! Seu porra do caralho! Seu porra do caralho! Eu tô em casa, tô ficando de um homem! Alimar! Filha da puta! Alimar do caralho! Alimar do caralho! Pô! Chatice! Cala a boca! Pra que atirar em mim quem atirou do time? Tão bosta! Tão bosta! Tão bosta! Tempo, caralho! Tão bosta! Vai tomar no cudo antes! Conofeia! Não merece... Vou tentar tocar, filha da puta! Vai dar mesmo? Vai dar mesmo? Por que a luta aí que eu morro, caralho? Duro do cacete! Tu vai dar mesmo? Foda-se! Tu vai dar mesmo? Tu vai dar mesmo? Eu sou bom, caralho! Tu vai dar mesmo? Caralho! Tu vai dar mesmo? Eu vou ficar com o tecido mesmo! Eu sou burro! Eu sou burro mesmo! Com a boca, filha da puta! Desculpa aí, mas eu vou ter jogado... Pronto, gente, resolvi... Ô, filha, filha! Jace que... Co? Chuijsteim! 都 carvecontrolled! Gúma ci dochoci! Šněj, chúj,